Desde o começo da sessão que aprovou a matéria, vereadores se revezaram para discutir o projeto. De iniciativa do prefeito Rogério Cruz, o texto prevê uma série de ações direcionadas ao centro de Goiânia. Entre as principais, incentivos fiscais para resgatar o potencial econômico da região e para manter e atrair moradores para esta parte da cidade. As medidas incluem isenção ou redução de IPTU para quem reformar seus imóveis, desconto na alíquota do ITBI, pago na compra de imóveis da região e do ISS, no caso de empreendimentos do centro. Quando a lei for aprovada, quem atua ou mora na região também deixará de pagar licença à prefeitura. Relatora na CCJ, a vereadora Sabrina Garcês, considera que a Câmara aprimorou o projeto ao incluir a ampliação do prazo para isenção de impostos a habitações e empreendimentos no centro. Ela também classifica como avanço a possibilidade de transferir o direito de construir para donos de imóveis que querem restaurar as construções. A principal colaboração da comissão foi justamente a criação da TDC para a manutenção e garantia desses imóveis históricos, de arte e decor ou tombados ou de relevante valor histórico, que é garantir dinheiro de fato no bolso do proprietário daquele imóvel, porque hoje manter o imóvel com essas características tem um custo muito alto e ficava só a cargo do privado, do proprietário. Muitas vezes eles se desfaziam do bem justamente por não querer apenas esse encargo. Então agora vai ter um incentivo real financeiro para manter esses imóveis na nossa cidade e o aumento das isenções que chega hoje até os 18 anos, antes chegava até os 10 anos. Segundo a diretoria legislativa, a partir de agora o projeto segue para a comissão de habitação e urbanismo, antes de retornar ao plenário para turno definitivo de votação. nesta etapa, tanto vereadores que apoiam o prefeito quanto da oposição defendem mudanças no texto. Sabrina Garces quer retomar a redação original que isentava empreendimentos do centro de apresentar estudos de impacto de trânsito e de vizinhança. A vereadora alega que outro estudo amplo realizado no centro, chamado Masterplan, já cumpre essa função. É um outro instrumento de desenvolvimento urbano que é previsto para o desenvolvimento de um bairro a longo prazo. Então já é previsto o estudo de impacto de trânsito e de vizinhança. Esse estudo já existe. Além dele já existir, então não ter necessidade de você ficar refazendo esse estudo a cada nova construção, construir uma escola, construir um prédio, construir um comércio. O proprietário vai precisar fazer um estudo de impacto de trânsito e de vizinhança, que tem um custo elevado e que demora, tem uma burocracia. Então se a gente quer impulsionar o centro, não tem necessidade de criar mais uma burocracia. A vereadora Ava Santiago foi a única que votou contra o projeto Centraliza no primeiro turno. Ela defende manter o texto aprovado na CCJ que retoma a exigência dos impactos de trânsito e de vizinhança. A gente precisa entender que o centro, ele já está à beira do colapso e ele não pode virar um novo Jardim Goiás. Então eu defendo sim que o centro, assim como os outros bairros da cidade, porque você vai fazer uma escola ou um prédio no Guanabara, você tem que apresentar estudo de impacto de trânsito e vizinhança. Se você for fazer isso em qualquer bairro da cidade, você tem que apresentar. Por que no centro, que é onde está a maior parte do nosso patrimônio histórico, você vai abrir mão disso? O vereador Lucas Quitão disse que na comissão temática vai apresentar emenda com meio termo. Na medida que a gente exige para todo mundo, vai dificultar as obras, as reformas, os novos empreendimentos. Na medida que a gente não exige para ninguém os estudos de impacto, aí eu acho que já pode virar uma baderna institucionalizada. Então o equilíbrio, na minha visão, e eu vou trabalhar para isso na comissão temática e no plenário, é que seria exigido os estudos de impacto em grandes empreendimentos. O vereador Fabrício Rosa também vai propor mudanças no projeto, incluindo regras ambientais, incentivos para restaurar construções antigas que não foram tombadas como patrimônio e ampliar a representatividade da sociedade civil no conselho que vai conduzir a implantação do projeto do Centro Alissa. A gente quer que a sociedade civil mande no projeto, que o dono do botequim do centro mande no projeto, que a população de rua mande no projeto, que os moradores do centro mandem no projeto e não só as construtoras e não só o mercado imobiliário. A gente quer que o povo que vai ocupar o centro mande no projeto. Esse é o tal comitê gestor. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto